E aí pessoal tudo bem com vocês pessoal viemos gravar esse joguinho aqui muito legal sim gente qual que é o nome Sofia do jogo o nome é pop playtime muf é isso aí gente pop playtime muf vamos descobrir todos os rug ubs que estão aqui gente claro mas deixa o seu mas antes de começar gente deixa o seu like like também é isso aí gente deixa o like pra gente começar aqui primeiro aqui gente eu acho que eu tô vendo eu tô vendo tem um negocinho ali em cima Sofia um chifre de um chifre será que é um unicórnio eu peguei coloca pra gente Sofia aqui gente o de unicórnio vocês vão vir em unicórnio vou colocar gente olha isso aqui ó olha isso peraí calma aí cadê a minha eu virei unicórnio gente minha mãe ganhou unicórnio e eu também cadê o seu Sofia ai eu não ganhei gente eu virei um unicórnio olha isso ele é tão fofinho de unicórnio é fofo né gente é mais ou menos né é mais ou menos olha o jeito dele que anda meu Deus ai ele pode ele corre ele corre da hora olha como é que ele é que ele correu meu Deus vamos procurar outro bora mas é mas tem como reiniciar também né gente tem como reiniciar aqui ó vamos reiniciar reiniciar boa reiniciei e ainda caímos no infinito eu não caí no infinito não cadê você vem estou aqui vamos procurar o outro vamos próximo gente pegar a mãozinha eu acho que deve ser muito bem dificilinho aonde tá gente tem que descobrir tem um bico de três cabeças meu Deus eu quero conseguir esse eu acho que é o lugar mais difícil de todos três cabeças meu Deus gente eu já achei uma régua ah uma régua gente deve ser aquela régua do balde mãe é do balde? com certeza vamos pegar peguei Sofia eu peguei também vamos lá ver cadê gente o balde cadê 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 eu acho que tá aqui embaixo ai meu Deus cadê gente achei calma aí gente aqui é o balde e eu vou colocar pra vocês ah agora eu quero saber Sofia calma aí gente eu vou colocar cadê vou te fazer uma perguntinha que pergunta se não souber vai tomar régua pronto qual que é a matemática que você vai falar aí quanto é vinte e cinco menos vinte e cinco ah essa eu não sei eu acho que é setenta não sei setenta zero gente zero meu Deus Sofia toma a régua toma 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 acertou não Sofia errou gente olha que bonito essa roupa nossa faz uma pra mim Sofia oi faz uma 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 pergunta não duzentos e quarenta ah não duzentos menos duzentos menos e quarenta meu Deus ela vai fazer difícil pessoal vai quero ver qual que é duzentos duzentos e quarenta duzentos e quarenta duzentos menos trezentos duzentos menos trezentos é meu Deus mas como é que eu vou fazer essa conta eu não sei gente eu sou você na cabeça ué meu Deus do céu bora pro próximo essa conta é muito difícil eu quero reiniciar aqui pra gente colocar outro né é gente vamos reiniciar claro e a gente vai ter que voltar dentro vamos voltar aqui pessoal vamos bora lá cadê você tá eu quero tô querendo achar o de três cabeças eu também quero gente três cabeças o de Sonic Sonic bora procurar eu quero o de Sonic o de três cabeças gente eu quero o de Sonic mãe ai meu Deus é o meu primo ama Sonic sim gente eu quero tá agora o próximo a gente não sabe aonde que tá esse próximo eu acho que tá que nem mãe é claro ai é a fonte de energia oh será que tem aqui sim eu não sei gente se tem ela oh Sofia dá pra passar vem aqui achei um olho aqui peraí mãe vem cá primeiro o que que você achou um olho será que é alguma coisa é uma coisa é vamos descobrir que que é energia de um sonho meu Deus achei peguei Sofia ah já sei que que é já é quem aqui ó ai meu Deus achei achei olha isso gente peraí Jesus calma aí tô achando tô esperando parece um pimentão tô procurando gente cadê oi é o vermelhinho olha ai que bonitinho nossa senhora é bicho feio eu achei bem feinho também gente meu Deus gente o olho torto o que é é gente mas parece um oogie oogie com o olho torto né é não gostei muito dele não venga o apro desaprovado desaprovado bora pro próximo ou assim mesmo acho que não precisa resetar não ah mas vai que a gente precisa ah vai eu acho que não precisa tá eu vou correr porque esse bicho não peraí é pra onde é pra cá Jesus eu achei eu tinha achado uma portinha Sofia vamos naquela porta lá que você falou vamos aqui ó é onde por aqui aqui ó aqui ó aí entra aqui é onde o pessoal entra aí aí aqui tem uma passagem secreta uma passagem secreta né daqui ai meu Deus ai meu Deus será que a gente vai encontrar aqui gente ai oi será que deu pra passar ali eu acho que vai ter que fazer um parkour sério ai não gente vai ter que pular não sei não não sei vai ser complicado mas tá bom não esquece vamos tentar né Sofia tá mas a gente precisa mas como que a gente vai pular ali daqui é claro né porque a gente tá sendo com um um bug né ai não dá vamos resetar então vamos vou resetar e a gente volta aqui pegar aqui sim é isso ai gente ou também não sei se a gente vai conseguir pegar ela né também não sei gente vem mano vamos correr dá pra correr Sofia dá pra correr né é claro é shift é isso gente vamos lá calma aí mãe é pra que lado aqui ó calma aí tô indo aí não 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 aqui ó é aqui ó aqui mãe ai errei o caminho gente ai Jesus meu Deus do céu ai meu Deus fora eu acho que agora dá pra passar né gente não é né porque a gente somos humanos então já é tranquilo nós somos humanos agora ai acabou minha energia deixamos ser o Hulk Hulk gente vai Nino deixa eu passar como é que eu vou passar aqui é gente não tem como como é que o menino conseguiu passar ali assim eu não sei e agora como é que faz pra passar aqui acho que eu tenho um bom jeito de passar eu não sei eu acho que é daqui a cima isso é bem difícil difícil gente vamos tentar outro tá bora bora cadê eu tô é melhor gente vou voltar aí aqui não dá pra passar gente é melhor você morrer pronto já cheguei perto de você vamos tá eu acho que tem um aqui ó mãe não sei não calma é aqui ó aonde aqui atrás sabe ah aqui deve tão bom achei achou não calma tem que olhar bem achei um braço do Hulk ah um braço peguei pegou vamos ver vamos ver eu quero tô doida eu tô doida eu não peguei ainda peguei peguei boa deixa eu ver aqui vamos ver pessoal qual que é ah não é isso aqui chegaram de três cabeças achei é isso aqui é ah o Hulk o Hulk é normal gente é ele normal olha eu vou pegar esse aluno aqui vem aqui corre Sofia atrás dele vem aqui vem aqui vem aqui ai te peguei meu deus vem cá Sofia gente esse Hulk é tão fofinho né fofinho ? fofinho não tem nada é dá medo Oi olha aqui ah onze irmão mãe aqui oh nossa irmão cadê ah gente o carro da nossa mãe ô é o nosso papai é nosso papai nosso papai na verdade você é minha mãe e eu sou que que é amiga né Toronto vamos resetar gente eu quero ver esse Eu também, será que ele é uma aranha? Eu não sei, eu só sei Que eu vou, vamos ver Me espera Socorro Aqui tá cheio de monstros Sobe, sobe Peguei, peguei, boa Eu não tô conseguindo nem voar Vai tentando, Sofia, que você consegue Peguei, gente Ah, eu acho que eu sei Olha aqui, Sofia Olha essa Oh, meu Deus Olha Vai, Sofia, que você consegue Eu tô conseguindo, Sofia Mira lá, mira lá em cima Gente, onde que a Sofia vai parar pra pegar ele? Gente, tá difícil Sofia, mira nele Mira a mãozinha nele Ai, gente, depois eu pego isso aqui, gente Tá difícil Vai, Sofia, você consegue Não tá dando Meu Deus, gente Ela bugou, gente É, Sofia, não vai virar aranha agora, não Tá, mas tá bom Vamos pro próximo Depois eu pego, vai Depois você pegue Olha, mãe, sua irmã, gente Oi, irmão Somos aranha agora? Somos Eu não consegui Mas daqui a pouco eu pego, né? É, gente Pra que lado a gente não foi ainda? Aqui? Essa porta aqui, mãe Aqui dá pra entrar? Não, não Gente, não tá Então, ó Mário Olha aqui, Sofia Mário, será que tem marca aqui? Morrer Morrer Se você morrer, você não morre do início Ó, gente, acho que eu não morro, não Porque eu sou Uma aranha aqui Eu não tô morrendo, não Já morreu, sim Morri, gente É, morreu mesmo, mãe Peraí que eu vou reiniciar Ah, minha mãe já gastou Eu adoro o Mário, gente Vamos lá, Sofia Nem eu nem podia ter falado, né? Porque minha mãe... Ó, cadê você? Tô aqui, mamãe Cadê tu? Peraí Vamos Olha! Que bonitinho! Que fofinho! Você é aprovado! Aprovado, gente Gostei Mãe, tá lá no Mário Vai lá, eu vou pegar Tá, vou lá pegar Tá aqui, mãe Eu amo o Mário Tá, eu já tô indo, gente Eu quero pegar esse também Vai lá pegar Mamãe ama o Mário E tem o chave Chave não É chavinha Pra consertar as coisas No mundo dele Ó aqui, ó Uma chave? É Não, não é tanto uma chave Chave de fenda Peraí, eu vou... Morri, gente Morri Ah, não Aqui, mãe Ah, gente Vou se perdoar no lugar errado Vou tentar de novo, gente Tá, eu vou esperar a minha mãe aqui Até ela chegar com a... Com o... Zulgi Eu quero pegar ele, gente Tá, então vai lá Ai, gente Tá difícil Tá difícil Ah, nossa Tô indo pra lugar errado de novo Eu... Olha o Sonic, Sofia Olha o Sonic Você viu o Sonic? Eu... Eu não sei o que era Nesse Sonic aí, gente Será que ele é do mal? É Tem o Sonic do mal aí, tá, gente? Tem o Sonic do mal Sonic do mal Peguei Aê, finalmente Boa, agora eu vou colocar, gente Eu adoro o Mário Adoro Cadê ele? Cadê? Tá animado Cadê? Cadê? É só ver com o chapéuzinho dele Ai, que fofinho Gente, olha também Que tem uma chave de fenda na mão dele Tem, gente Uma chave Não, é chave de fenda Não é, minha Gente Ai, gente Ai, gente Eu acho que não é chave de fenda não, Sofia Parece Parece Mas tá bom Mas ele é muito fofinho Gente, olha a roupinha O chapéuzinho dele Gente, aprovado demais Aprovado Bora pro próximo, gente Olha, vamos reiniciar, né Pra gente saber onde que a gente vai Vamos reiniciar, gente Bora Eu não sei qual que é o próximo Agora Eu quero pegar as três cabeças Eu quero pegar o de... Será que tem de onde? Onde você tá indo? Eu tô lá fora, aqui, ó Por quê? O que você tá fazendo aqui? Eu tô ficando Você tem alguma coisa aqui, né? Não tem Vamos entrar lá dentro Ah, claro que tem, mãe Tem que olhar Será? Vamos ver aqui, então, né, gente Vai que tem Olha, deixa Uma fogueira Olha, uma fogueirinha Cuidado Não pisa na fogueira Ai, mãe Era pra pisar na fogueira Será que tem... Ah, é verdade Gente, vamos ver O que que deu aqui Será que tem... Ah, de fogo Ah, meu Deus Fogue,ogue De fogo Aprovado Meu Deus Aprovado, gente Gostei Ai, dá pra fazer historinha com isso Tá, gente Vai as historinhas legais Olha isso Gente, ele pode queimar tudo Sim Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Vamos Eu acho que não tem nada Vamos reiniciar Vamos reiniciar Vamos reiniciar Eu tô doida com isso, gente Tô doida Nossa, eu já gostei Será que tem anjo? Será que tem... De anjo? Não sei, Sofí Eu vou reiniciar O que é isso aqui dentro? Ai, é a cabeça da menina Oh, meu Deus Vem cá, mãe Vem cá aqui no carrinho Cadê tu? Ô, mas já me perdeu Ah, tá Pronto, te achei Tá, vamos ver se tem alguma coisa nesse carrinho No carrinho, gente? Não tem É, vai ter alguma coisa interessante Aqui no carrinho não tem nada, gente Então vamos... Vamos lá pra floresta Floresta? Sofí, eu acho que aqui tem um, ó Eu acho que eu vi alguma coisinha aqui, ó Vem cá Cadê tu, gente? Aqui, ó, na floresta Entra aqui, ó Ai, meu Deus O quê? Eu tinha visto um negocinho aqui Cadê ele? Oxi, mãe, não tem nada Gente, eu vi Eu juro que eu vi Subiu Oxi, sumiu? Subiu Achei Achei Lá do outro lado, Sofia Corre Achei também Ali, ó Tá vendo? Olha ali, em cima Será que tem... Abelha? Será que tem... O de abelha? Será? Impossível Uai, gente Se tem abelha aqui, deve ter Conseguiu? Isso tá difícil, gente Ai, meu Deus É só pular em cima Aí pega Gente, o meu não tá dando, não Não? Ih, gente Isso tá bem difícil Acho que você tem que ir bem longe Ai, gente Não vai dar pra pegar, não Não dá nem pra subir na árvore Conseguiu, Sofia? Não, calma Eu acho melhor desistir desse É, depois a gente... Pera Deixa eu tentar só mais uma vez Ai, tem mais um ali Tem mais um? Vai lá, tenta pegar lá Enquanto eu pego isso aqui, Sofia Mãe, ganho de borboleta Não acredito Não, tô de anjo 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 Deixa eu ver Cadê? 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 Tá aqui, ó Cadê tu? Gente, já me peguei Tá indo aí Aqui, mãe Conseguiu pegar? Não, tá difícil Gente, como que a pessoa vai conseguir pegar as cores? Eu peguei, peguei Eu não, tá difícil Peguei, vou mostrar pra vocês, gente Eu tô dando pra ver de olho Pegou, Sofia? Peguei Boa Vou mostrar aqui pro pessoal O de hoje eu acho que é mais fofinho Olha que fofinho Qual é isso? Ah, não gostei tanto não Ah, eu gostei, Sofia Tá, mas é aprovado Desaprovado pra mim Mais ou menos Ah, é aprovado, gente Gostei E vocês de casa, pessoal, gostaram? De qual que vocês gostaram mais? Deixa aí nos comentários Ontem cai no infinito, é isso? É, gente A gente cai no infinito Cadê a mamis? Voltei Vamos lá dentro, Sofia Eu tô dando pra ver os outros Eu também tô Aqui, aqui Aonde? Aqui, ó, primeiro Ah, gente Aqui a gente não veio ainda, né? Olha, tem Será que tem Ah, tem zebra Olha aqui, zebra Gostei Peguei Peraí, vou tentar pegar Eu quero pegar o de zebra Eu quero ver, eu quero ver Zebrinha Ai Eu acho que de zebra Vai, pega Peguei, Sofia Pegou? Aham Eu tô achando o de zebra Deixa eu ver, gente Eu acho que tá aqui em cima Cadê a zebrinha? Achei Achou? Achei também, gente Ai, que bonita De profinha Aprovado, gente Aprovado, gente Lindo Aprovado, gente Aqui Não, não, não Muito bom Mas aqui em cima Tem o de ursinho Cadê? Aqui em cima O de uricinho vermelho Ah, verdade Vamos pegar Vamos reiniciar, gente Eu tô doida Gostei Gente, eu tô arrumando De qual que você gostou até agora, Sofia? Eu acho que eu não sei Menos do anjo Do anjo você não gostou, né? E também do vermelhão, sabe? Daquele lá Ah, tá, sei Então, eu não gostei disso daí, não Mais ou menos do anjo Eu até agora gostei de todos Peguei Como é que faz pra pular, Sofia? É só você pegar o negócio E pronto Ah, tá, gente Eu esqueci da mãozinha Ai, meu Deus Vamos lá, gente Tá, gente Cadê o Ugi Ugi de... Ai, que fofinha Ai, que fofinha Peraí que eu vou pegar também, Sofia Ah, provaram, gente Gostou? Que coisa linda Vou pegar o meu, ó Ó, ó Vou colocar Peraí Cadê a mamãe? Gente, eu amei todo esse... Gente, que fofinho Ai, cadê o meu? Tá animado Achei Ai Ai, não, gente É um pandinha Sério, gente Amei Amei, gente É um pandinha Que lindo Gente, eu quero achar os próximos Eu quero... De três cabeças De Ugi Ugi Eu quero achar o Sonic Então, bora Bora, pra onde que a gente vai agora? Reiniciar, né? Claro Bora reiniciar primeiro, gente Bora Tá, nossa Gente, eu vi infinito tudo Tipo uma fábrica Nossa Eu quero procurar do Sonic Olha aqui, as três cabeças Tá, vamos desse lado aqui agora Que você pediu? Vamos Você pediu não, né? Será que dá pra entrar aqui? Não, não dá, gente Pera, mãe Olha aqui Vamos olhar tudo, gente Porque tem que olhar em todos os cantos Pode estar bem escondido Desse lado Olha Olha, tem um computadorzão aqui, gente Opa Among Us Achou? Among Us mesmo Sério? Gente, gente, gente Eu quero de alguém Peguei também Achei, achei Acabou Deixa eu colocar o meu Nossa Among Us Olha isso, pessoal Meu Deus Olha isso Que lindo Olha O que, Sofia? Oi, mãe Dama isso aqui O que? Ai, perdi, né? Ah Isso aí, ó Aí você perde Ah, usa uma vez e perde, né? É, mas tá bom, né? Vamos lá Bora pro próximo, né? Bora, gente Não, primeiro Vamos ver se é aprovado ou desaprovado Eu aprovo Tá aprovadíssimo Aprovadíssimo mesmo, gente Eu amo Among Us Eu também gosto, gente Minha mãe já gosta de Maritão É aprovado pra ela E é aprovado pra mim também Isso, gente Olha que pitutinha aqui, gente Ah, oxi Ah Foi pra lá Você tem mais uma coisa aqui, né, mãe? Vai ter Ah, é, gente Vai que tem uma coisa aqui Será que eu vou Acho que não tem mais nada, Sofia? Podemos ir Não, 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 não Podemos não Achar? Vai ficar, vai ficar, vai ficar O que? Aqui, ó Tem a parte secreta aqui Onde? Aqui, ó Então, aí é mesmo Que a gente, pra gente ir Nossa, que medo Meu Deus, hein Tá doido Que medo de ficar aqui Meu, Sofia Você não tem medo, não? Não, gente Só quando eu tô no jogo real, sabe? Vai que aparece um monstro aqui Quando eu tô no jogo O que que aconteceu? Imagina aqui Achei um negócio aqui Peguei O que que é? O negócio aqui, azulzinho aqui Deixa eu ver Sabe? Ah, tá, pera Eu vou pegar O que que é isso? Vamos lá Muito Nossa Meu Deus Calma aí, peraí, peraí Primeiro Eu quero mostrar pra vocês O Oggy Que a gente pegou, né? Cadê tu? Olha, amor Olha, o quê? Oggy Oggy de gelo É Deixa eu colocar pra ver, gente Ah, não Não, não, não Tá mais ou menos Desaprovado Olha De gelo Tá mais ou menos Desaprovado Tem também Depois a gente vai Descer aqui embaixo Pra ver, né? Sim, gente E aí a gente vai olhar Tudo aqui embaixo Nossa Temos que encontrar Os três cabeças Sim Então vamos reiniciar A tela pra gente conseguir também É, gente Vamos reiniciar Agora a gente veio um pouquinho Só Da parte aí de baixo Vamos reiniciar Reiniciei Tá, reiniciei também Vamos lá Vamos correr, gente Corre, corre, corre Vem, Sofia Vai na frente Corre Tô indo Tô indo Meu Deus Estamos indo Dois Onde tem esse cabeçal, gente? Vai, vai Corre, corre, corre Gente Tá acabando a energia minha Gente, o meu também acabou Ah, não Tem que esperar carregar de novo, né, Sofia? Sim Uma ova depois Pronto, gente Reiniciamos Que log Ah, que simice Não sabe o que é que simice Ai, meu Deus Vamos procurar aqui, gente Aqui tá caindo um negócio preto Deve ser alguma coisa Acho que não é nada, amor Olha Tem que encostar aqui, ó No negócio preto Não tem nada Acho que não tem nada ainda Ai, gente Tá caindo alguma coisa aqui Poderia ser alguma coisa Mãe, vamos subir aqui em cima Pra ver Vai que tem alguma coisa Onde? Onde você subiu? Ah, tipo esse negocinho aqui, né Tá caindo Deixa eu ver Gente Ah, tem que pisar, eu acho Não Isso, Sofia Pisa aqui, ó Meu Deus Ah Conseguiu? Isso aí Vamos ver Qual que é Qual que é? É como Não 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 aquele gatinho Não, gente Ah, gente Olha isso Eu sei qual gatinho que é Aquele gatinho malvado Que você Tem a cara toda preta Sem rosto Ah, gente Eu acho que eu sei qual que é Ele é muito malvado Eu não sei o nome dele É tipo um gatinho Tipo um gatinho preto Tudo preto Com as orelhas Eu não sei, gente Pessoal de casa Se você souber Me deixa aí nos comentários Sim Eu não sei Ele tem uma boca aberta Sabe? Não sei, Sofia Olha Gente, olha Olha os dentão dela Meu Deus do céu Meu Deus do céu Será que tem mais segredo aqui? Eu não sei, gente Se tiver, pessoal Vai ser pro próximo vídeo Porque esse vídeo Tá ficando gigante Não sei, Sofia Vamos reiniciar lá com o pessoal Eu queria ter três cabeças É, gente Faltou de três cabeças Ai, gente É, Deus Mas vai ter no próximo vídeo É, vai ficar pra parte dois, pessoal Vai levar Gente, por que que eu fui cair? Vamos descer, Sofia Desce aqui, vem cá Já desci também, né? Desce aqui O oguinho tá aqui embaixo Cadê tu? Vem aqui, Sofia Aqui embaixo Tô pulando, ó Pula, pula Cadê você? Eu tô aqui Cadê tu? Ele mata Ele mata? Mata Ah, é verdade, gente Ele tá matando a gente Agora que eu percebi Meu Deus Olha que malvado Vamos correr daqui Morri Morri, Sofia Vem cá, Sofia No início Morri E, pessoal Não conseguimos encontrar todos Nesse vídeo aqui E também se a gente fosse procurar Todos ia dar, o quê? Uma hora de vídeo, né, Sofia? Sim Eu queria procurar o de três cabeças Eu também, gente Queria pegar o de três cabeças Mas vai ficar pro próximo Se vocês gostarem Isso mesmo E quiserem a parte dois Deixa bastante like pra gente saber, né, Sofia? Isso mesmo E, das vezes, café na sua vez E tchau, beijão pra vocês Tchau, pessoal Beijo Tchau, tchau Beijão pra vocês Olha isso, gente Eu tô pegando fogo E eu sou Oog, oog Olicórnia Olicórnia Tchau 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 Tchau